Violino Guarnério de Jesus do Pinca Zuckerman. Vamos lá! Fala pessoal, tudo bem? Aqui que eu falo novamente do Tio William Vasconcelos. Fica aqui já de prontidão, meu agradecimento ao Cauê Reggio. Cauê Reggio, músico, violinista em São Paulo, excelente violinista, tem um violino meu. E ele gosta muito do Zuckerman, então ele me ajudou com esse vídeo. Mandou vídeo, referências, eu estudei, vi bastante coisa. Aqui eu vou trazer, como sempre, que é um padrão, tem que ser um vídeo público. Ele me mandou um vídeo que é privado, eu não posso divulgar, com mais qualidade. Eu não posso divulgar porque é um vídeo privado. Eu vou mandar as fotos, que está com muita qualidade, dá para a gente ver bem legal. E um vídeo público, com qualidade também, do canal do Zuckerman. Então já para começar, vai ter vídeo. O pessoal fala, ah, o meu beijo está falando, as reações eu não consigo ouvir. Pessoal, quer ouvir? Na descrição vai ter o meu site, que é o site novo do Lutio William Vasconcelos. Vai ter o vídeo original, você vai lá e assiste. Tem minha rede social, acessa lá, vê com calma, vê o meu site, você vai gostar. Antes de começar, aquele ritual de sempre. O canal te agrega, te traz uma informação. Você aprendeu alguma coisa, gosta do canal? Verifica se está inscrito. Muita gente, às vezes, faz tempo que não acessa, perde a inscrição. Verifica se está inscrito. Dê seu like, compartilha. Manda para quem gosta do violino original, violino antigo, Guarneri. Quem gosta do Zuckerman, que é violinista e violista. É um baita do músculo, você não tem o que falar. Veio para o Brasil muitas, diversas vezes. Já trouxe esse violino. E é o segundo Guarneri que ele teve. Ele teve um Guarneri, teve um Guarneri. Ainda na adolescência, depois logo ele trocou e está com esse há muitos e muitos anos. Então a gente vai ver as fotos, vai ver o vídeo. Vamos ver a sua opinião. Eu gostei demais desse. Falei no vídeo do Stradivari. Eu sempre falo. Mas esse aqui eu gostei muito. É um violino belíssimo. Já pediram para eu fazer, só que será que eu não tenho planta. Infelizmente, não tem medida desse violino em exatidão para eu poder fazer esse violino. Mas é um violino incrível, pessoal. É um violino muito bonito. E o som que o Zuckerman tira é impressionante. Mas a gente vai falar. Vamos começar com as fotos. Tampo e fundo. Já vou avisar para vocês que geralmente eu tiro essa foto do site da Tarizio. Que é um site de leilão muito famoso. Talvez seja o maior site de leilão. O que acontece? Na foto, o violino é marrom quase escuro. Bem escuro. Mas ele é um pouquinho mais claro. Pelo menos no vídeo do que esse. Ele não é tão claro. Mas um pouquinho mais. Esse aqui que é o Dancinski. Eu nem sei pronunciar corretamente o nome do modelo. Lembrando que esse nome do modelo não é feito pelo autor. É porque passou na mão de um músico, de um colecionador. Enfim, de um museu e assim por diante. Vamos lá. Aqui tem um trabalho muito característico do Guarnet do Jesus. Aquela F bem comprida. Aqui tem um trabalho bem característico do Guarnet do Jesus. Aquela C comprida, esticada. A F muda um pouquinho. Mas aí é clássico do Guarnet do Jesus. Cada violino é único. Só que a F aqui é um pouquinho mais simétrica. Uma bem parecidinha com a outra. Eu achei muito bonito isso. No final ela é bem esticadinha. Bem curvadinha. É lindo. O violino é maravilhoso. Tende a ir um marrom um pouquinho mais escuro. Não é tanto. E o fundo. É aquele fundo bipartido. Duas partes. Em V. Como assim em V, William? Quando a gente vê que a maressatura está subindo como essa. Essa maressatura é muito bonita. Só que não é exageradamente marcado. Como o pessoal gosta. Que é rajadão. Não é. A maressatura subindo. Que é esse rajado. A gente fala que é em V. Porque tem um sentimento de V. Quando a maressatura está descendo. Isso é em bipartido. A gente fala que é em A. O fundo inteiro é contínuo. Mas aqui é em V. Bipartido subindo. Eu considero um violino extremamente conservado. Claro. Ele já perdeu cor ali no tampo. Em algumas regiões. No fundo. É muito característico. Uma característica ali. Muito marcante dos Guarindades de Jesus. É no tampo. Essas duas faixas mais claras. Perto do espelho. Dos dois lados do espelho. Está uma faixa clara. Eu acredito ser da própria madeira. Porque é muito reto. É muita diferença de uma cor para a outra. Do lado. E é muito reto. Se fosse a mão dele. Estava mais. Se fosse marca da mão. Do suor. Não estava tão retinho essa marca. Como é muito reto. E é certinho do lado do outro. Provavelmente é da madeira. Porque lembrando que aqui. É um pedaço de madeira só. Onde é aberto e colado. Bipartido. Então o lado. É exatamente igual ao outro. Então você tem as duas manchas. Então provavelmente é da madeira. Isso a gente encontra em alguns Guarindades de azul. Esse é bem marcado. Tem alguns que é bem discreto. Quase você não vê. Alguns. Não tem mais. Esse é bem marcado. Essa mancha que provavelmente é da madeira. Vamos para a voluta. A voluta. Também é clássica Guarindade. Totalmente assimétrica. Ou seja. Um lado não tem nada a ver com o outro. É aquela voluta bem marcada. Uma volta bem aberta. Bem arredondada. O chanfro. O que é o chanfro? Quando você tem o caracol. Você tem aquela bordinha mais clara. Ali é um chanfro. É um chanfro largo. Bem marcado também. E a gente percebe uma voluta que ela não é muito bem feita. Ela tem umas pontas. Ela tem umas esquinas. Ela não é tão redondinha. Meio oval em alguns lugares. Só que eu acho que é justamente aí a beleza. Ela é bem marcadona. Bem destacada. Essas curvas. Em um lado diferente do outro. Na parte de baixo. Perto da pestana. Você pode ver uma diferença de cor. Uma parte mais clara. De uma parte com cor. E aí tem como se fosse um desenho assim. Isso é um inesto. O que é um inesto, pessoal? O braço do instrumento. Tirando a parte da voluta. O braço. Onde vai o dedão. Foi substituído. Primeiro. Esses instrumentos todos eram barrocos. Na época. 1730, 40. Época barroca. Final do renascimento para época barroca. Então. Era normal ter um braço mais curto. Com outro ângulo. E assim por diante. Então. Foi modernizado esses instrumentos. Esse modernizado. É justamente a substituição do espelho e do braço. Com um ângulo maior. Que era no 90 graus. Enfim. Então. Foi trocado esse inesto. Justamente. Nessa mudança. Ah, Willian. Será que o inesto não foi por algum problema no braço? Pode ter sido. Madeira é madeira, pessoal. Pode empenar. Pode dar algum problema. Pode bater. Então. O inesto. Essa substituição do braço. E mantém a voluta. Porque é característica original. Voluta não se substitui. Isso é característica do autor. O braço onde vai o dedão. Isso aí tem que ser padrão. Você tem que ser mais ou menos igual em todos os violinos. Tem uns que é diferente. Mas deveria ser mais ou menos igual. Para você não sentir tanta diferença de um instrumento para o outro. Então. Substituir o braço. É super comum. Qualquer problema. O luthier pode fazer essa substituição. Tanto que. Mantém a voluta. Tem que manter a voluta. Como foi mantido. O braço é novo. E a voluta é do instrumento antigo. Muito bonito. Eu gosto muito. A gente não gosta. Esse caracol mais irregular. Eu acho. Bem bonito. Vamos ver agora o vídeo. Lembrando que eu vou comentar. Tem o vídeo original aqui na descrição. É um som entre os Guarneri mais limpo que tem. Entre os Guarneri que a gente. Talvez o do Radelich também. Mas esse que é ele em um piano. Ele tinha um som tão limpo. Só que o Zucker é um baita no violinista. Se ele precisar tocar forte. Ele toca forte. Se ele precisar tocar suave. Ele toca suave. Ele tinha um som limpo demais. Do violino. Uma. Esse violino dele. Tá acho que desde quando tinha 18, 17 anos. E ele já não é novo. Então tá com ele. Mais de 40 anos. Esse violino aqui. Beirando de 50 já. Então uns 40 anos. Pelo menos esse violino já tá com ele. Então isso é muito impressionante. Ele conhece. E se identifica muito já com o instrumento. E o que é mais engraçado. Que ele tem uma viola Guarneri. Que eu acho que é uma viola André Guarneri. Se não me engano. E aí. Dá pra ver que o Zucker. Uma meio pequena Zucker. Ele gosta muito do Guarneri do Deus Jesus. A família Guarneri. Porque André era o vô do Deus Jesus. Era o outro do Tchê. Então aqui a gente vai ver um vídeo. Tá. Tem um vídeo original. Se vocês quiserem ver depois. Som limpo. Só que tem a característica de Guarneri. Que é um timbre um pouquinho mais quente. Como assim timbre quente William? Pega um Stradivari que eu fiz. E depois assiste esse. Depois assiste o Stradivari. Você vê que o Stradivari tem um timbre mais doce. Um som mais suave. Aqui é um som mais marcado. Mais firme um som. É um timbre quente. É um timbre característico do Guarneri do Deus Jesus. Vamos lá. Ele em um piano. Essa música é maravilhosa. Lindíssima também. É engraçado que a gente vê muito instrumento quando sobe em posição. Terceira, quarta, quinta posição. Perder qualidade. Aqui parece que ganha qualidade. Impressionante. Olha esse grau. Lindo. Nossa, nem parece que ele vai para o agudo. Tão equilibrado que é um instrumento. Quando ele vai para o agudo, ele parece que ele está na mesma corda. Tão equilibrado que é. Nossa, olha esse agudo. O que é isso? Como alguém pode não gostar do Guarneri do Jesus? Olha esse agudo. Limpo demais. O que é isso? O que é isso? Agora um agudo mais firme. Claro que tem muita técnica. Grande. Grande violência. Isso é absurdo. Mas ele muda muito de posição. Muda de corda. E você não sente no som. Não sente. Não sente. Não sente. Dá para ver as manchas mais claras do tampo. Dá para ver nitidamente. Mas olha a cor que eu falei para vocês. Não é tão escuro quanto a foto. Não passe. Olha isso aqui que vale. Nossa. é isso, né? Ah, eu sou muito encantado por Guarnelho de Jesus, não adianta olha esse som, super equilibrado, tem um timbre um pouco mais quente, som limpo claro, como eu disse, tem muito do Zucrino, óbvio, mas que som tem esse violino, impressionante deixa a sua opinião você gostou desse violino? Acredito que sim vai aparecer aqui pra você se inscrever, aqui pra assistir o próximo vídeo, aqui pra se inscrever e até mais